Com a maçã e o cachorro verde Oi gente, tudo bem? Tudo Bem-vindos ao nosso Criar no dia a dia para uma receitinha de salpicão de repolho com peito de frango Olha, fica uma delícia esse salpicão, né Aline? Fica Aqui eu tenho um peito de frango desfiado um quarto de repolho roxo mas você pode usar o repolho branco também, tá? Você pica ele assim, olha bem fininho porque o segredo do salpicão, da salada de repolho é o repolho estar bem fininho Aqui eu tenho um quarto de abacaxi uma maçã picada e frutas cristalizadas do seu gosto Aqui nós temos damasco, passa e o que mais Aline que você jogou aqui? Tem good berry Isso Então você pode colocar o que você tiver aí e preparar aquele salpicão Mix de frutas É, um mix de frutas Então nós vamos colocar aqui o nosso abacaxi já com a maçã e as frutas Meu repolho roxo com... Ah, tenho aqui também, esqueci de falar Azeitonas verdes, aqui elas são recheadas Uma xícara Vou colocar também aqui uma pitadinha de alho desidratado que faz toda a diferença, né Aline? Isso E uma colherzinha de chá de cebola desidratada Vamos colocar também uma xícara de queijo ralado E... Uma colherzinha... Uh! Uma colherzinha de chá de sal Sal quanto basta, tá? Se você gostar de mais sal você põe mais sal Deixa eu misturar tudo isso aqui Vou botar assim Ah, deixa eu botar de uma vez Vamos colocar também aqui o creme de leite mas se você quiser também você pode usar... Creme de leite e azeite Assim, bastante azeite fica uma delícia Agora misturamos tudo isso só que a minha colher aqui é pequena, né? Mas eu misturo Isso Misturamos bem, né? Vamos agregar tudo isso Olha Hum, gente Fica uma delícia Se você quiser também você pode colocar maionese misturado com creme de leite, viu? Pra quem gosta Isso Pode colocar cheiro verde Pode Não é? De sua preferência De sua preferência Opa! Olha nós aqui Ai, o cheirinho de abacaxi fica uma delícia Eu gosto muito Hum Minha Linha Gosto de biscoito assim Eu gosto do cheiro Do azeite Gosto do cheiro de azeite? Eu também gosto É bom, né? Sim Olha Agora o que eu vou fazer? Quando você terminar de fazer a tua saladinha Você pode colocar Passar um papel filme Né? E deixar ela na geladeira pra gelar um pouquinho Mas agora eu não vou colocar não Agora eu vou provar Essa delícia Isso Pra ver como que ficou Prove e me dá Porque eu amo tudo isso Você quer, Aline? Quero Você quer provar? Quero, claro Então deixa eu botar aqui assim Nem vou pegar nada pra Deixa eu botar um pouquinho Do meu pratinho Porque a Aline Diz que quer também Olha Ah, pode colocar também Aqui um crocante, né? Umas nozes picadas Isso Você vai querer, Aline? Um pouquinho? Vou Deixa eu ver aqui Toma Meu Deus E agora? Como é que eu faço? Pega Pega com a mão Peguei Abre a boca Isso Assim que se prova Nossa Delícia Tá bom mesmo, hein? Não ficou bom? Nossa Ficou gostoso Delicioso O docinho do abacaxi Com o salgadinho do frango Não fica bom? Tá de Deus, irmão Aleluia Tudo de bom Ficou tudo de bom Gente Vou colocar aqui Caiu Posso sair na sua casa? Isso Né, Aline? É Esse salpicãozinho Aí pra seu Pro Natal Talvez você não goste De batata palha, né? No Natal é uma ótima É Pro churrasco Acompanhar churrasco Uma delícia Você faz Que eu tenho certeza Que vai ser sucesso Vai mesmo Gente Muito obrigada Pelo carinho Pela atenção Que o Senhor Jesus Venha derramar Ricas bênçãos Sobre a sua casa Sobre a sua família E que você pode viver O melhor de Deus Nesse dia Amém Beijinho no coração Até o próximo Tchau 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 Tchau